1 2 1 2 2 Este é o melhor deles Vergonha da Profissão Oh, Vergonha da Profissão! Clipa! Uh, oh! Ah, Uto Ah, puta que não... Vai ficar longe, longe, louco Não sei onde está Er glorious Posso ter o ace? Eu me desculpe Eu realmente sou Como você pode ter o ace? No momento em que eu falo Tchau Tchau